A nossa aula de desenho técnico, parte de desenho geométrico, né, a parte de desenho geométrico é a aula técnica. Hoje é a aula 3, lembrando que teve a aula 0, que foi a aula de introdução, aula 1, aula 2, aula 3. Então nós estamos na semana 4. Indo em frente aqui, vamos falar de concordâncias hoje. Quando você desenha um equipamento, né, uma coisa que você tem que levar em conta é que esse equipamento vai ser manuseado por pessoas. Se você deixar cantos vivos, e às vezes não precisa ser uma coisa pontuda, às vezes um ângulo de 90 graus retinho, pode cortar, tá? Se você imaginar um canto reto certinho, você corta, você pode se machucar, uma batida e tudo mais. Outro problema também que você tem em canto vivo, pontas, coisas contantes, é que é provavelmente o local que pode quebrar, tá? A gente pode fazer um experimento fácil, que a gente faz aí durante a aula, mas quando a gente retornar ao vivo, acho que vocês vão poder fazer isso na aula de resistência de materiais. Que cantos vivos tendem a quebrar fácil, né? Se você deixar o seu celular cair no chão, aonde é que ele vai quebrar? No meio ou no canto? A trinca sempre começa num canto, tá ok? Outra coisa também que acontece, é que cantos vivos, quando eles são salientes, né, seriam frestas, eles tendem a acumular sujeira e daí nascer corrosão. Então se você pegar o seu carro, a sua bicicleta, a sua moto, você vê que pontos de ferrugem que surgirem vai ser sempre começando nos cantos. Qualquer coisa enferrujada que você vê, você nota que a ferrugem geralmente começa em algum canto. Então cantos vivos são problemas, tá? Então nós temos que tentar evitar cantos vivos nos nossos desenhos de equipamento. E como nós fazemos isso? Uma das técnicas chama de concordância. A gente vai usar aquele conhecimento que a gente tem de tangentes, que a gente viu na aula passada, e aplicar nos projetos para tirar cantos vivos. Vamos aqui um exemplo. Aqui tem alguns exemplos, tá? Aqui é uma peça. Aqui nós temos uma linha que formaria um canto vivo, tá vendo? Uma ponta até aqui. O que nós fazemos? A gente usa a concordância e coloca um raio aqui, um círculo, uma parte do círculo que tira esse canto vivo. Aí você apaga essa parte aqui e fica essa coisa arredondada. Aqui também, aqui teria um canto, tá vendo? Contudo, você vem e suaviza isso daqui. E aqui em todos os outros detalhes. Aqui você tem duas esferas, né? Dois cantos, duas coisas redondas juntas, dois cilindros ou duas encrenagens. E aqui você alivia para evitar formar uma cavidade aqui. Você suaviza, opa, uma suavidade. E por aí vai, tá ok? Então isso aqui é a parte de concordância. Aqui tem duas linhas, você concorda as duas. Vai sempre ter nota que a gente usa a tangente. Porque a tangente garante que não vai ter canto vivo, que você vai poder passar a mão ali e você não vai sentir nenhuma saliência. Vamos ao nosso exercício, então. Primeiro exercício, aqui nós temos duas linhas, tá? E nós vamos concordar essa linha com essa de uma maneira a ficar suave. Ou seja, fazer uma curva aqui, que essa curva saia daqui e case aqui sem causar um canto vivo. Se você poderia colocar uma reta aqui, essa reta teria um canto de 90 graus aqui e outra aqui, porque nós não queremos. Mas a gente vai começar assim mesmo. Vamos imaginar uma linha ligando. RS, tá? Essa linha aqui não faz parte do desenho, é só auxiliar. Vamos fazer a mediatriz. Põe o compasso a ponta seca aqui, abre com abertura qualquer. Ponta seca aqui, abre com abertura qualquer. Não precisa desenhar o círculo inteiro, tá? Só a parte que vai usar. E faz uma linha ligando esse ponto e esse ponto aqui. Essa é a mediatriz. Você achou o centro O? Põe a ponta seca do compasso aqui, abre até aqui ou até aqui, tanto faz. E faz a curva. Aí. Se você pôr o compasso a ponta seca aqui, abrir aqui, fez direitinho, na hora que você girar, a outra ponta vai bater certinho aqui. Isso aqui você vai ver que não tem saliência. Isso aqui você pode imaginar como a extremidade de um corrimão. Tá ok? Vamos a outro exercício. Agora aqui um canto mesmo de uma peça. Um canto, uma quina, alguma coisa. Vamos aliviar ela. E o cara que projetou isso aqui quer que tenha o raio, ou seja, a curva de alívio aqui tem 1,5 cm. Ou 15 mm, que é melhor falar. Isso aqui é coisa de pedreiro. Então, o que nós vamos fazer? Essa reta R tem 3 cm, essa reta T tem 6, e ele quer que aqui tenha um raio de 15. Como é que nós faremos? Primeira coisa, vamos traçar, usando a distância de 1,5, paralela T e paralela R, é uma distância de 1,5. Vocês lembram da aula anterior de paralelas? Aqui é a aplicação. Você traça uma reta paralela a R, a paralela T, a distância de 1,5. Vocês podem usar os esquadros para fazer isso, tá? Você encosta o esquadro aqui, sobe, traça 1,5. Põe o esquadro aqui, puxa 1,5. Mas usa a régua como guia, hein? Não vai no olho que não dá certo. Aí, essas duas retas estão. Dessa aqui 1,5, daqui 1,5 formou um quadradinho aqui. Aponta a seca do compasso aonde cruzou. Abre com 1,5, ela vai encostar aqui e gira. Ela vai cair aqui, ó. Desse jeito. Então, aqui você já tem a sua linha de alívio. Aí, você apaga a ponta que sobrou. Tira fora essa ponta e está aqui a sua concordância. Essa aqui tem 6, aqui tem R, aqui tem uma curva de 1,5. Tá ok? Tem mais de um jeito de fazer isso. Esse aqui é um dos jeitos. A gente pode ir na aula mostrar outros jeitos, mas esse acho que é o jeito mais fácil. Outro exercício. Agora é uma outra peça. Aqui tem 4, aqui tem 4. e você quer um raio de 2 casando essas duas peças. Como é que se faz isso? A mesma coisa. Paralela a essa daqui é uma distância de 2. Paralela a essa é uma distância de 2. Paralela a R é uma distância de 2. Paralela a T é uma distância de 2. Achou um ponto. Onde é esse ponto? Põe o compasso, abre com o raio de 2 e gira. Vai dar isso aqui. Reforça a linha. Se você apagar essa parte aqui, o tanto que não precisa, e essa ponta aqui não é a que a gente queria, fica assim. E reforça, né? Sobrou, você vê que aqui não tem mais aquele canto vivo. que tinha aqui, o canto vivo desapareceu. Tá ok? Vamos mais um exercício, né? Agora aqui está um pouquinho desaparecido, mas tem outra reta aqui embaixo, tá? Não sei como é que a gente vai fazer aparecer. Aí. Pronto. Aqui nós temos uma reta, outra reta, e nós temos que casar essas duas retas com uma curva que seja suave. Óbvio, não tem um círculo que case essas duas. Você vai ter que traçar um S. Como é que nós fazemos isso? Bom, liga as duas linhas com uma reta, e... calcula a mediatriz. É o mesmo processo que já mostrou, nem vou detalhar mais. Ponta seca aqui, abre com uma distância maior do que a metade, faz uma marca, outra marca. Com a mesma abertura, põe a ponta seca aqui, abre pra cá e pra cá, acha dois pontos, liga os dois pontos, tem a ponta O, que é o meio. Aí o que você vai fazer? Repete desse ponto até aqui o mesmo processo, e desse ponto até aqui o mesmo processo, ou seja, acha mais duas mediatrizes. Se você pôr a ponta seca no seu compasso aqui, e abrir assim, e abrir pra cá, e girar, você tem o mesmo círculo. Com a mesma abertura, você põe a ponta seca aqui, e gira ao contrário. Vai acontecer isso aqui, ó. Fiz em vermelho, fica mais fácil pra vocês verem. Tá vendo? Essa linha casa com essa, que casa com essa. Aí você não tem canto vivo, você casou duas linhas de canto vivo. Tipo de aplicação pra isso? Tubulação, porque se você faz um canto vivo na tubulação, você pode ter vazamento. Projeto de rodovias, usa essa técnica também, pra evitar canto vivo, geralmente os carros não são muito bons em curvas, tá? Fazem isso. E várias aplicações em termos de arquitetura, construção de algumas peças, tudo mais, tá ok? Bom, por hoje é só estudar de concordância, a gente não vai ficar puxando muitas aulas não. E, valeu galera, agora a tarefa de vocês, essa semana, como sempre, fazer esses exercícios na nossa folha padrão, repetir todos eles, colocar seu nome, seu e-mail, bater a foto, mandar pra nós, prender uma olhada, tá ok? Galera, tchau, até semana que vem, a gente se vê depois.